Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dallelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Quero começar o vídeo de hoje agradecendo você, nosso seguidor, que começa aqui o nosso vídeo sempre dando aquele like e ao final do vídeo compartilha ele, colocando no grupo de WhatsApp, no grupo dos amigos, ajudando com que este conteúdo seja divulgado e, portanto, esse canal está crescendo graças a você. Então fica aqui a minha gratidão. E hoje eu vou cumprir uma promessa de um vídeo que muitas pessoas já me perguntaram, já me imploraram, pediram para fazer aqui, falando sobre coenzima Q10 ou também conhecida como Coq10. Esse suplemento é bastante falado nesse universo da medicina integrativa, da medicina da longevidade. Por quê? Porque ele impacta sim em aumento de performance, para muitas pessoas a coenzima Q10 ajuda a melhorar a performance, a gente já vai entender porquê, e também impacta em diminuir a velocidade do processo de envelhecimento. Tudo isso já está bem provado, bem embasado, muita ciência por trás disso. A gente vai entender um pouquinho de como funciona, de onde vem esta cetona, porque coenzima Q10 é o apelido de uma cetona, a gente chama aqui, ubiquinona, terminou em ona, é uma cetona, que é derivada do mevalonato. Mevalonato, ou ácido mevalônico. Também a gente pode falar assim, tá? E o mevalonato, ele é o precursor do colesterol. Então quando a gente fala em coenzima Q10, não tem como deixar de falar de colesterol e aí a gente vai entender aqui um pouquinho sobre os riscos, o perigo do uso abusivo, indiscriminado de medicamentos para o colesterol, tá? Porque tanto o colesterol quanto a ubiquinona, elas são derivadas numa rota metabólica do ácido mevalônico, tá? Só que é o seguinte, a ubiquinona, ela não é a forma ativa desse antioxidante. A forma ativa chama ubiquinol. Então a gente fala assim, que a ubiquinona, ela precisa ser reduzida a ubiquinol. Essa expressão reduzida não quer dizer que ela é diminuída ou nada assim, quer dizer que ela tem que sofrer uma redução. Isso acontece através de um mecanismo enzimático que vai fazer com que ela seja ativada. Então reduzir a ubiquinona em ubiquinol significa ativar para que o ubiquinol seja então usado pelo corpo para questões metabólicas que a gente vai entender aqui quais são elas, tá? Agora, algo que é legal falar é que assim, isso aqui já está muito claro, isso aqui é uma via metabólica que a gente conhece, só que tem alguns artigos, tem algumas escolas aí que mostram que o ubiquinol, ele pode voltar a virar ubiquinona em situações de estresse oxidativo intenso, né? O sangue do paciente em estresse oxidativo com excesso de radical livre, porque estresse oxidativo significa isso, excesso de radical livre. Quando temos excesso de radical livre, pode acontecer do ubiquinol voltar a ser ubiquinona, tá? E isso é um desperdício, né? Porque assim, tomar ubiquinona, tomar com enzima Q10, já não é um suplemento muito barato, né? E tomar ele na forma de ubiquinol é muito mais caro, tá? Então, pessoas que investem realmente, que tomam suplemento, que estudam suplemento, elas sabem que tomar ubiquinol, embora seja um valor mais oneroso, tem sim um efeito mais impactante a nível de antioxidação. Quando eu falo de antioxidação, eu tenho que entender qual é o principal mecanismo de ação da coenzima Q10. O principal, que não significa que é o único, mas o principal é o seguinte, ó. Agora a gente vai ter que fazer um mini resuminho aqui das diversas aulas que eu já dei aqui nesse canal, que é o seguinte, vamos lá. É entender o mecanismo da glicose aqui convertendo em energia, tá? Isso é uma célula e a glicose, ela entra aqui na célula e ela vai se transformar em glicose 6-fosfato e a glicose 6-fosfato vai se transformar em piruvato. Eu estou abreviando esse ciclo que é um pouco mais confuso do que isso, tá? E o piruvato, então, ele vai entrar na mitocôndria. Lembrando que mitocôndria é uma das organelas da célula, tá? A gente tem centenas ou talvez milhares de mitocôndrias dentro de uma célula. Isso vai depender do tipo de célula, né? Uma célula de tecido muscular tem muito mais mitocôndria dentro. E quando o piruvato entra aqui na mitocôndria, agora a gente apaga essa célula e a gente desenha só uma mitocôndria. Por que que o piruvato quer entrar aqui nessa mitocôndria? Ó, aqui tá a mitocôndria. O piruvato entra aqui pra ser usado como acetil-CoA. Acetil-CoA é uma molécula de dois carbonos, o piruvato tem quatro, né? Então, um piruvato vira dois acetil-CoA. E aqui dentro dessa mitocôndria, o acetil-CoA, ele vai ser usado para um ciclo chamado de ciclo de Krebs, que é um ciclo que ele vai ter várias etapas, tá? Ele vai ter a etapa do fumarato, alfacetoglutarato, malato, vai tudo isso aqui. Todo esse ciclo de Krebs, ele é ensinado. Eu lembro que eu aprendi na biologia, lá da quarta ou quinta série, que o ciclo de Krebs forma ATP. E muitas vezes eu venho aqui e falo isso pra vocês também. É no ciclo de Krebs que formamos ATP. Isso é uma meia-verdade, tá? Por quê? Porque o ciclo de Krebs forma ATP? Forma. Forma um pouquinho de ATP, sim. Mas a maior formação de ATP não é no ciclo de Krebs, tá? O ciclo de Krebs, ele forma muito NADH e FADH, tá? O que é isso aqui? Isso aqui é o hidrogênio ligado na vitamina B2, na B3, desculpa, B3, niacina. E aqui hidrogênio ligado na vitamina B2, flavina, tá? Então, se o ciclo de Krebs não é o maior formador de ATP, o que que é? Agora a gente vai entender. Olha só, esse NADH e esse FADH produzido no ciclo de Krebs, ele vai ter que passar pra uma outra fase aqui, dentro da mitocôndria ainda, tá? Porque, olha só, o que que são esses Hs aqui, ó? H, esse aqui é elétron, tá? Então, através de uma cadeia transportadora de elétrons, o NADH e o FADH vão vir aqui pra crista da mitocôndria, pra membrana da mitocôndria, e vai ter que, através de um mecanismo de troca iônica, esses hidrogênios aqui, eles vão se desligar do NADH e do FADH. Então, agora aqui eu vou ter só hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. E eles, por uma questão de concentração aqui de elétron aqui dentro, eles vão sair aqui da crista mitocondrial, e eles vão ter que passar por quatro complementos proteicos que ficam aqui. A gente tinha quatro sistemas de complemento proteico, onde ele fica saltando, ele vai ficar, o hidrogênio, o elétron aqui, ele vai ficar saltando, até que ele entre de novo, e é essa entrada do hidrogênio aqui pra dentro da mitocôndria que vai fazer com que eu produza ATP. Gente, é bem difícil entender isso, e eu tô resumindo e não tô contando nem 2% de como funciona esse processo aqui, tá? Isso aqui envolve uma proteína que é ATP sintetase, que vai fazer com que junte o ADP, né? Nessa proteína aqui de entrada, eu tenho ADP e tenho P, tá? Ó, adenosina de fosfato, né? Dois fósforos e mais um fósforo. Quando o hidrogênio entra aqui de novo, ele junta o ADP com o P, formando ATP. É assim que eu formo ATP, tá? Só que primeiro o hidrogênio tem que passar por todas essas fases aqui, e ele facilmente se perde. Eu posso perder hidrogênio e ele não servir mais pra fazer, então, esse ciclo que ele tem que fazer pra formar ATP, tá? Só que algumas estruturas são responsáveis por garantir que o hidrogênio não se perca, que esse elétron não se perca. E aqui nesse complexo proteico 2, é do 2 para o 3 aqui, nesse salto aqui do 2 para o 3, que a coenzima Q10 atua, favorecendo e garantindo que eu não tenha perca de elétrons. Que o elétron, então, ele entre novamente na mitocôndria, forme ATP. E isso não é só importante porque eu vou formar ATP. Isso é importante também porque se eu perder aqui elétron, olha o que acontece aqui, ó. Se eu tenho um H mais solto aqui, isso é um radical livre. Isso já é um radical livre, né? Esse elétron solto aqui, essa carga negativa solta aqui, eu tenho todo o estresse oxidativo acontecendo. Então, a coenzima Q10, ela é o principal antioxidante dessa cascata aqui que acontece nesses complexos proteicos, fazendo com que você tenha maior produção de ATP. Por isso que tem um cardiologista chamado Stephen Sinatra, que ele descreveu o quarteto de Sinatra, que depois virou quinteto de Sinatra, que ele fala de quais são os cofatores necessários para que uma mitocôndria consiga produzir ATP em abundância, né? Então, ele fala do magnésio, ele fala da D-ribose, ele fala do ácido alfa-lipoico e dentro do quarteto encontra-se a coenzima Q10, né? A gente também hoje já aumentou isso aqui para L-carnitina, porque para você poder usar gordura como fonte de energia para a produção de ATP, que daí é uma via alternativa, sem carnitina você não faz isso. E ainda, agora já se fala em cesteto, né? Com a pirroloquinolina quinona, que é a PQQ, tá? Então, assim, ó, os seis elementos mais importantes para a síntese de energia estão aqui no quadro, né? E a coenzima Q10, então, ela encontra-se aqui no meio desse cesteto, tá? Então, ela é a tal da queridinha, tanto para garantir um processo de envelhecimento envelhecimento com menos impacto do tempo quanto para viver em alta performance, porque ter energia é igual a ter mais performance em todos os aspectos da vida, mais sistema imunológico, mais capacidade cognitiva. Aliás, falando disso, olha só, eu vou encontrar a coenzima Q10 nos tecidos de maior atividade, tá? Então, cérebro, onde é que eu encontro aqui maior quantidade de coenzima Q10? Cérebro, coração, coração derrete coenzima Q10, músculo esquelético, né? Que é o músculo do nosso corpo que sustenta os ossos e musculatura lisa também, né? Então, aqui os quatro tecidos que eu mais encontro com a enzima Q10. Uma das coisas que a gente sabe da história das pesquisas da coenzima Q10 é que o seguinte, o músculo esquelético, quando eu tenho diminuição de coenzima Q10 na musculatura esquelética, eu começo a apresentar maior degradação desse músculo, tá? Então, coenzima Q10 é um dos cofatores para ajudar na musculatura. Então, os primeiros estudos, lá nos primórdios, quando estavam estudando com a enzima Q10, viam que o paciente mais idoso, a gente encontrava creatina quinase sendo liberada porque estava perdendo musculatura, tá? Porque faltava com a enzima Q10. E isso é um dos principais causadores da dor muscular. Aí, agora, a gente tem que falar, não adianta, tem que fazer aqui uma correlação. Olha o que eu falei para vocês, tá? Que a coenzima Q10, ela é derivada do mevalonato. Mevalonato. E que o colesterol também é derivado do mevalonato. Colesterol. Quem é que faz essa reação acontecer? Uma enzima chamada hidroximetilglutarilcoaredutase. Ó, mais uma enzima redutora aqui, redutase, tá? Ela vai pegar o mevalonato e vai reduzir em colesterol. Onde atuam os medicamentos chamados de estatina, né? Simvastatina, Crestor, Liptor, Rossovastatina, Artovastatina. Atuam nessa enzima aqui, ó. Tá? Atuam nessa enzima aqui. Hidroximetilglutarilcoaredutase. Por quê? Porque ela vai, então, reduzir os níveis de colesterol. Porém, vai reduzir também os níveis de coenzima Q10. E aqui a gente começa a entender por que que um dos principais efeitos adversos, né? O efeito colateral do uso de estatina tá associado diretamente à dor muscular. Por quê? Porque diminui a coenzima Q10 e com isso começa, então, a acelerar o processo de perda de músculo, tá? Então, já fiz um vídeo que, ó, botamos aqui sobre estatina. Quem não assistiu, assista. O que eu expliquei nesse vídeo? Primeiro, expliquei que esse medicamento, infelizmente, ele é prescrito muitas vezes para pacientes que não precisam, tá? Isso não sou eu que estou falando. Isso são os estudos que mostram, né? Inclusive, é bem dura a realidade, né? É bem triste. Estima-se que a cada 150 pessoas que estão tomando remédio por colesterol, somente uma precisaria tomar. Então, 149 estão tomando sem indicação correta. Só que, vamos lá, eu não disse que esse remédio é ruim. Ele é ótimo para quem precisa. Existem pessoas que precisam. Então, essas pessoas que precisam efetivamente tomar uma estatina, elas têm que, obrigatoriamente, tomar a coenzima Q10 junto, tá? Isso é extremamente importante entender essa relação. Por quê? Porque com isso a gente diminui, a gente minimiza esses tais efeitos colaterais que esse medicamento traz. Então, não tem como falar de coenzima Q10 sem falar aqui sobre colesterol e sobre estatinas. Agora, veja bem, por que eu falei que quem toma estatina tem que tomar coenzima Q10 para minimizar os danos? Por que que os danos, então, eles não são anulados? Por que que são minimizados? Porque, olha só, quando você toma uma estatina e você inibe o colesterol, você também diminui a lipoproteína que transporta o colesterol LDL. Então, você vai baixar o colesterol e a lipoproteína, que é a gordura, né? Porque colesterol não é gordura, colesterol é um álcool. Então, a lipoproteína que vai transportar o LDL e que, portanto, aqui está a molécula de gordura, essa lipoproteína também transporta com a enzima Q10. Então, olha só, tomando a estatina, você baixa a coenzima Q10, baixa o colesterol e baixa a lipoproteína. Então, dando a coenzima Q10, para quem está repondo, você melhora a condição da concentração dela no sangue, mas, eventualmente, você pode ficar com dificuldade de transporte dela. Por que? Porque a estatina diminui a molécula que transporta com a enzima Q10, tá? Então, isso aqui também é importante de entender. E, outra questão que a coenzima Q10 está associada, eu falei que não era só relacionado à mitocôndria. A coenzima Q10, ela está associada à produção de linfócitos. linfócitos. O que são linfócitos? São células de defesa do nosso corpo, né? É um subtipo de leucócito. Leucócitos são os famosos glóbulos brancos, são vários tipos de glóbulos brancos, né? Tem eusinófilo, basófilo, linfócito, monócito. E a coenzima Q10, então, está associada aos linfócitos. Então, o que acontece? Outra preocupação que a gente tem que ter em paciente que vai tomar estatina é acompanhar o nível dos linfócitos, dos leucócitos, no modo geral, né? Se começar a ter muita queda de leucócito, é um aviso, é um problema, porque você está baixando a capacidade de defesa desse paciente. E já que a gente está aqui numa visão completamente integrativa da coisa, avaliando a participação da coenzima Q10 por todo o corpo, vamos falar também de um aminoácido que é fundamental para o estímulo da produção, para que eu tenha produção de coenzima Q10, eu preciso de um aminoácido altamente abundante no corpo chamado de tirosina, tá? Tirosina. L-tirosina. Esse aminoácido é um aminoácido realmente abundante no nosso corpo. E por que ele é tão abundante? Porque ele participa da síntese de um monte de outras estruturas fundamentais. Vou dar um exemplo aqui, ó. Dopamina. Dopamina é um neurotransmissor do bem-estar que é derivado da tirosina. A tirosina, ela produz melanina também na pele. É a cor, a pigmentação da pele. Melanina. A tirosina, a tirosina, ela produz hormônios da tireoide, hormônios T3 e T4. Por isso que chama T3, ó, porque é formado em cima de uma molécula de tirosina. E existem algumas situações, algumas patologias, alguns diagnósticos, que a gente tem que suspeitar de que esteja, então, faltando tirosina. Por exemplo, doença de Parkinson. Doença de Parkinson é diminuição da dopamina. Então, olha aqui, ó. Parkinson, eu tenho que associar com diminuição de dopamina. outra doença por falta de dopamina. Depressão. Toda depressão? Não. A depressão, ela pode ser por falta de serotonina, por falta de dopamina, por falta mista, né? Um pouco de serotonina, um pouco de dopamina, mas eu tenho um paciente com depressão, eu tenho que pensar que eu posso estar com diminuição da tirosina, tá? Outra questão aqui, ó. Aumento do TSH, hormônio estímulo tireoideano, né? O aumento do TSH é uma condição que leva ao hipotireoidismo. Então, quando eu me deparo com pacientes com hipotireoidismo ou com Parkinson ou com depressão, eu tenho que... Não, é uma relação direta. Não posso afirmar que esses pacientes estão com tirosina baixa, tá? Não posso. Mas eu tenho que pensar nessa possibilidade. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que prescrever aqui a L-tirosina e já vou prescrever a coenzima Q10 também. Porque eu sei que sem tirosina eu tenho falta de coenzima Q10. Então, aqui são algumas situações onde é interessante a gente fazer essa prescrição, tá? Vejam bem, não estou falando de dose, porque não é o objetivo do canal ensinar a autossuplementação, né? Que o objetivo é que a pessoa entenda as necessidades e sempre fazer isso acompanhado de um profissional que tem esse conhecimento da bioquímica para fazer esse tipo de prescrição, tá? Então, aqui eu trouxe um cenário relativamente amplo, mas ainda assim muito resumido de tudo que envolve a coenzima Q10, né? A gente aprendeu da onde ela vem, o principal sítio de atuação, alguns outros sítios de atuação também, qual é o remédio hoje disponível na farmacologia que mais impacta na concentração de coenzima Q10, né? E agora eu acho que eu paguei a minha conta aqui com quem estava me pedindo para fazer esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, espero realmente que tenha atingido aí as expectativas de vocês e se você gostou peço humildemente aquele likezinho e peço para que você compartilhe esse vídeo colocando no grupo de WhatsApp aí, mandando para os teus amigos que se preocupam com saúde porque informação nunca é demais. Se você não estiver inscrito no meu canal, peço também que se inscreva e acione o sininho para receber alerta de novos vídeos toda semana aqui para você. Abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar, se inscrever e passar a fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo toda semana aqui do meu canal. Fica aqui o meu muito obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.